Olá pessoal, tudo bom? Diogo Me Tudo aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje, venho mostrar pra você começar, na verdade, um quadro de como você pode estar começando a fazer o seu produto digitais. Esse quadro vai ser feito em três partes. A primeira parte seria como você pode estar fazendo o seu produto de uma forma correta e iniciando nesse ramo de marketing digital, marketing de afiliados. Você que está começando nesse ramo de marketing de afiliados, primeiramente, eu já falei lá aqui nos meus vídeos do canal que você tem que saber primeiro, saber como trabalhar como afiliado pra depois você virar um infoprodutor, tá bom? Então, você tem que saber primeiro como funcionam os métodos de como vender como afiliado pra depois você começar a pensar a ser produtor. Não que isso impeça de você já começar sendo produtor, porém, vai tornar mais fácil a sua caminhada. Esse primeiro vídeo dos quadros de três partes, como você pode estar criando produtos digitais do zero. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal pra você não perder nenhum vídeo desse quadro de como você construir um produto digital do zero. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto pra você receber cada notificação. Não se esquecendo, tica também sininho aqui embaixo pra você receber 100% do conteúdo. Vamos começar então. A primeira parte é que o produto venda por si mesmo. Ou seja, se você promete pra pessoa que ela está afim de emagrecer e ela queira perder esses quilos em 21 dias, digamos assim. Esses 21 dias tem que funcionar. Se você queira mostrar um pequeno pedaço do seu produto, que seria dar um ebook pra ela, pra que ela possa colocar em prática um pouquinho de tempo do que você vai dar dentro do produto que você tá vendendo. Se ela colocar em prática tudo o que você tá ensinando desse ebook, uma pequena parte do seu produto e realmente acontecer o emagrecimento muito rápido dela, ou até mesmo ela perder um certo quilos, ela nunca conseguiu perder, você realmente mostrou valor pra ela. E depois ela vai querer comprar o seu produto. Então entregue realmente o que você vai entregar dentro do produto. Não adianta você falar assim pra ela, que ela vai emagrecer em 21 dias. Quando ela comprar o seu produto e ver, e ela colocar realmente na risca tudo o que você tá falando, e ela não emagrecer, tenha certeza que ela vai pedir o reembolso do dinheiro dela. O segundo passo é que você não seja tão específico no seu produto. Ou seja, não fale com que a pessoa que vai consumir o seu produto apenas seja ruiva, que queira perder 50 quilos e que pese atualmente de 100 a 120 quilos. Na verdade, a pessoa pode até ter essa especificação que você vai colocar, porém vão ser poucas pessoas. Então você, na verdade, quer abranger um grande número de pessoas, o quanto que você puder vender mais. Então o que você tem que fazer é não especificar tanto, desde que você crie micronichos. Mas não há intenção nesse momento que você vai fazer, porque você está começando como um infoprodutor. Então você primeiro tem que abranger um grande mercado, depois você vai especificando e se especializando como produtor. O terceiro passo é que você seja bem claro no que você está falando dentro desse produto. Se a pessoa pegar e comprar o seu conteúdo e começar a estudar ele e não entender nada que você está falando, se você começar a falar sobre palavras técnicas, que somente você e pessoas do seu ramo conseguem entender isso, ela vai pedir reembolso do dinheiro, porque ela não está entendendo nada que você está falando. Então seja bem claro mesmo, fale de uma forma bem simples, com que ela possa entender o que você está falando. E assim com certeza ela vai consumir de uma forma mais tranquila o seu produto e também você tem que ser claro na forma com que você fale para ela aplicar a sua metodologia. Se você explicar certinho tudo isso e ela conseguir ter os resultados que você prometeu no seu produto, com certeza ela não vai pedir o reembolso do dinheiro. Tenha certeza que você vai ter sucesso com esse produto. E muitos outros afiliados, ao ver o seu produto e ver que realmente está dando certo, e você recolhendo depoimentos e colocando na página de vendas do seu produto, os afiliados também vão começar a querer se afiliar ao seu produto e vão começar a querer a divulgar também ele, promover para outras pessoas que queiram. E com certeza o seu produto vai ser muito bem escalado, ou seja, você vai faturar ainda muito mais. Bom, esse aqui foi o vídeo do quadro de como você pode estar construindo o seu produto digital do zero. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Isso é muito importante para eu saber também do feedback, se vocês estão gostando desse quadro. E assim eu dou mais continuidade nele. Outra coisa também, se você tem algum amigo que queira ser infoprodutor, que queira abrir um negócio online a partir do zero, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai gostar desse vídeo. Outra coisa também, se você gostou desse vídeo também, dá um like aqui embaixo, porque vai ajudar muito o meu canal e não vai custar nada para você. E também você vai tornar a conhecimento de outras pessoas que queiram também trabalhar com negócios online, se você der esse joinha para mim, tá bom? Se você gostou desse vídeo também e queira receber mais deles, esteja se inscrevendo no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, para que você possa receber todo o conteúdo que eu estarei subindo aqui no meu canal. Se você queira receber 100% dele, tique esse sininho cinza aqui embaixo, tá ok? Bom, ficamos por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho